Vamos lá, chegando ainda com informação pra você, já vou girando, 18h46, ainda bem que não ficou ferido com gravidade, não é? Olha só, temos mais acidente. Lembram que ontem um idoso foi atropelado por um ônibus na Zona Leste, Jardim Marabá? Atenção, nós temos novas imagens de câmeras de segurança, essa aí ó, que mostra realmente nesse ângulo como ele tentou se livrar ali da batida. Depois que ele é atingido pelo ônibus, ele tenta correr, mas ele é atropelado por esse ônibus. Duas câmeras de segurança, pessoas foram ouvidas. A informação chega, é claro, pra polícia que começa a investigar, ouvir pessoas também. 18h47, vem comigo aqui, deixa eu falar com a Ana Contato que tá chegando. Ana, polícia investigando o caso. Polícia investigando o caso, inclusive usando essas imagens das câmeras de segurança pra tentar entender o que teria acontecido. As primeiras informações, Buganza, são que o seu Francisco Alves, de 79 anos, teria saído do ônibus, ele era passageiro, desceu ali no ponto e passou pela frente do coletivo correndo pra tentar atravessar a rua. Ele tava a menos de 20 metros da casa dele. Só que acabou não conseguindo completar a travessia, acabou sendo atingido ali pelo rodado do ônibus, já quase terminando de atravessar a rua, na zona leste da cidade, Jardim Marabá. E a impressão que a gente tem, olhando as imagens das câmeras de segurança, é que o motorista não percebeu, porque ele continuou trafegando ali pela via, apesar do corpo desse homem ter ficado preso embaixo do rodado. Claro que a gente sabe que foi uma fatalidade, foi um acidente, mas caso alguém seja responsabilizado agora, é ocupação da Polícia Civil investigar todas essas imagens e também as testemunhas que acabaram presenciando esse acidente lamentável, essa tragédia, né Buganza? Com certeza, né? E todo mundo ontem chocado com essa situação, hoje nós vemos novas imagens, né? E todo mundo realmente indignado com como aconteceu esse atropelamento. E a gente hoje realmente aguarda aí a confirmação da polícia de como que vai ser a investigação daqui pra frente, mas nós estamos assustados com a quantidade de idosos atropelados. Um curto espaço de tempo, mais de um idoso atropelado aqui na nossa cidade. E isso que realmente chamou atenção nas últimas horas, tanto que ontem nós mostramos e pedimos mais uma vez o cuidado, né? Principalmente perto de ônibus na hora da travessia. Aqui os nossos sentimentos mais uma vez aos familiares, dos envolvidos. E é claro, aqui a gente não está em nenhum momento querendo criminalizar o motorista. É a polícia que vai fazer a investigação e entender o que aconteceu. Realmente pode ter sido uma fatalidade, eu não acredito que o motorista tenha a intenção de atropelar o idoso. Mas a polícia que vai investigar o caso, não é? 18h49.